Polícia Nacional Timor-Leste se estabelece posto de trânsito integrado Rua e Região Administrativa Especialo e Cusciambeno. Diretor Nacional Trânsito no Segurança Rodoviário, Superintendente, Assistente Albino Mozinho, Segunda-feira, Né, Bairte Tialia Teten, Dadauné, PNTL, Liuzi, Departamento Trânsito, Preparona onde construir posto integrado fronteira, Anessan Sacato, Hoa e Silo, onde controla a circulação viaturas internacional. Nebetamos se fronteira Rua, Né. Primeiro, se torna a circulação, não se torna, e a receber a circulação viaturas internacional. Albin Mozeno argumenta, se destaca pessoal, Trânsito Cira e Aposto Integrado Rua Né. Diretor Trânsito Né relata, Dadauné, Trânsito Rua se realiza a formação. A membro Trânsito Rua, o dia a saia se rende a conhecimento. O seu ecucio é zidio nono na RTTL.